A síndica dos dois prédios esvaziados e alguns moradores procuraram a Delegacia de Meio Ambiente para que seja investigado o que causou desabamento na rua 1128 no setor marista em Goiânia, bem em frente a outro edifício em construção. Nós estamos correndo risco de vida, né? São vidas que estão sendo ameaçadas, então a gente só vai voltar quando a gente se sentir seguro. Andréia é também moradora do edifício Vila Lobos, prédio de cinco andares com 17 apartamentos que ficou com rachaduras após metade da rua desabar. Ele faz divisa com esse canteiro de obras e até descobrir o que causou o problema, a construtora mandou as famílias para um hotel. Nos foi permitido entrar, não utilizar o elevador, subir, pegar alguma coisa que é de última necessidade e sair do prédio. Jaqueline é síndica do outro prédio vizinho, o Catas Altas. Nove famílias também tiveram que ir para um hotel por segurança, mesmo estando mais distante do buraco. Ela conta que a construtora entregou esse laudo de avaliação em uma reunião dizendo Podemos atestar com plena segurança que não existem riscos ao edifício decorrentes do evento ocorrido. Quanto às pequenas fissuras do piso e do subsolo, podemos afirmar que não estão relacionadas ao evento. Mas eles querem garantias. A gente tem apenas um laudo de uma empresa que foi contratada pela construtora. A gente tem a palavra deles. Precisamos também do apoio das autoridades para nos dar essa segurança. Eu como síndica, eu penso que a responsabilidade é muito grande de mim falar para os moradores voltem, nada vai acontecer. Eu não posso passar isso, não tenho nem capacidade técnica para isso. E é por isso que a gente está atrás, tanto aqui da delegacia, para que estejam essas investigações que nos assegurem, que estamos de fato seguros voltando para as nossas residências. Os moradores decidiram em uma reunião que vão contratar uma empresa da confiança deles para testar a segurança do prédio. Estavam presentes na reunião a defesa civil, bombeiros, creia. No caso, a ART era inquestionável. É um engenheiro responsável, a empresa responsável que fez. Então, assim, tem experiência, no caso, a gente não questiona como foi feita, provavelmente utilizou aparelhos, viu como foi feito esse muro e também participou da construção desse muro. Então, sim, para nós ela serve como documento que está efetivo, que essa proteção está ocorrendo nessa edificação. A polícia civil começou a investigar o caso e vai pedir uma perícia do local. Em área de preservação permanente, ali tem um curso d'água, ali é uma área brejosa, é um solo hidromórfico, tem nascentes. Tudo isso a gente tem que observar. Ou seja, a natureza traça seus limites. O homem, muitas vezes, quer, transpor e consegue, mas depois vêm consequências. É claro que nós já temos indícios, a polícia pode ser que daqui aos 15 dias nós já vamos realmente mostrar. Agora, o delegado não pode chegar nesse momento e falar, eu acho que aconteceu isso. Eu tenho que dizer, é certeza.